Pessoal, notícia muito urgente. Quem diria, PL de Bolsonaro acaba de se unir com o PT de Lula para derrubar o senador Sérgio Moro. Claramente, a direita está ajudando Lula a ficar com menos um de oposição. Pessoal, acaba de acontecer um movimento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que torna uma questão de tempo a cassação de Sérgio Moro. O desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, decidiu unir as ações em que o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O magistrado viu conexão entre as imputações das legendas ao ex-juiz da Operação Lava Jato, que é um suposto abuso de poder econômico e Caixa 2. Com a decisão assinada hoje, as ações tramitam em conjunto, seguindo o parecer do Ministério Público Eleitoral. Os processos também têm como alvo os suplentes de Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. A defesa da chapa nega todas as imputações. Então, acolhendo pedidos do PL e do PT, Mário Elton Jorge mandou requisitar informações sobre Moro, junto aos diretórios nacional paranaense do Podemos e do União Brasil. O desembargador despachou nas ações impetradas contra Moro, justamente uma semana após a Câmara confirmar a cassação do ex-procurador Deltan Dallaiol. Mário Jorge negou o pedido de diligências dos partidos de Lula e Bolsonaro, a começar pela expedição de mandato de busca e apreensão contra Moro, inclusive com o recolhimento do celular do parlamentar, além de quebra de seus sigilos telemático, bancário e fiscal. Então, pessoal, o PL dá uma grande ajuda a Lula, se unindo para tirar de cena um senador conservador.